Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal Lembrando gente, temos lives, lives e lives e lives aqui e temos novidades do iFrame, temos novidades das lives Vou falar sobre as novidades das minhas lives, espero que eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa rapidinha Pra vocês entenderem aqui, gente, temos lives aqui todos os dias, tá? Sorteios diários, temos aqui a live de segunda a sexta, duas lives de manhã, uma live de manhã e uma à noite Sábado das 10h até as 11h e domingo das 6h até as 11h, falou? Aqui são os horários, aqui você junta pontos, troca na lojinha, tem um monte de iFrames Primers e um monte de coisinhas Vai vir gift card, vai vir periférico pra sortear, se fosse você, já ia aproveitando os pontos lá, falou gente? E tem as novidades que vieram do iFrame, rapaz Pra entrar na minha live, tá aqui o link, tá? Trovo.live Dan Robson, espero você lá, tá? Deixa eu só tirar aqui e dar uma limpada aqui, porque isso que merece, já tá limpinha Quais são as novidades que você vai encontrar no iFrame? Fala, caramba Dan, aqui temos de coisa nova que tem E você vai se surpreender, porque vai... Bom, todo mundo que tá jogando no iFrame, gente, né? Nem todos tem os iFrames Primers, né? Às vezes você não tem um limbo Eu queria ter um limbo Prime, Dan, como eu faço? É, tem que abrir relíquia, tá voltada Poxa, eu queria ter o... Volt Prime? Eu queria ter a Sarin Prime? Tá contra a minha cabeça? Tá contra a minha cabeça, né? Aqui, você sabe que a gente não edita vídeo, né? A gente não tem edição de vídeo Pronto Então você que quer ter o Volt Prime, o Sarin Prime, o Lock Prime Chegou a hora Porque é o seguinte Está chegando o iFrame Ressurgência Né? Que seria esse? Esse é um evento que vai acontecer Em breve, em breve Mas é pouco tempo mesmo É o seguinte, vamos lá Reúna a vanguarda Warframes Prime Foram o auge da criação Da criações do Orokin E construíram uma vanguarda de guerreiros de elite Agora Com a ameaça sentiente E uma nova guerra, né? Uma guerra iminente A Dax Vazia Considerar acesso a alguns Warframes Armas e equipamentos Prime Mais cubiçados do Império Orokin Para preparar o seu arsenal Para o conflito que está por vir O que temos aqui? Olha só que interessante Volt Prime Agora é o seguinte Olha como funciona isso aqui Vou deixar depois o descritivo Vocês podem ler com mais calma, tá? Ou adquira o novo recurso Aya No jogo Ou desbloqueie instantaneamente Warframes Suas armas e acessórios Prime Com Aya's Regias Isso aqui é pago, tá gente? Aya's Regias é paga Tá? Mas a Aya mesmo A Aya você pode estar farmando ela, beleza? Visite a Várzea No Bazar da Maru O que vai acontecer? Vai ter o dia certinho Então no Bazar da Maru Em Marte Que você vai visitar Vai ter um NPC, tá? Onde vai conseguir trocar Esse item Esse item azul Azulzinho aqui, tá? Por Relíquias Tá? Ó Bom A primeira rotação Que é o mais importante Para você entender Primeira rotação Estará disponível Dia 16 de novembro Tá? E o que temos aqui? Tá? Daqui 5 dias Quem que vai vir na primeira rotação? Meg e Nova Prime Tá? Com a Meg Prime E com a Nova Vão vir suas armas Boar A Dacra A Suma Prime E a Vasto Certo? Precisa ver a atenção Tá? Isso aqui vai ficar A partir do dia 16 de novembro Tá? O que mais temos aqui? Tem uns conjuntos disponíveis Isso aqui Para quem pôr dinheirinho Tá, gente? Isso aqui Para quem pôr dinheiro Tá? Vai vir Paco de Gendo Vai vir... Ó Com o dinheiro Você vai ter a Meg Prime Tem aqui as versões, né? Ó Tá? O cara pode pôr aqui 6 Aias Regias 10 Aias Regias E 6 Aias Regias Tá? É por dinheiro isso aqui, viu, gente? Agora, próximas rotações Vamos lá Como vai funcionar, gente? Então a gente tem aqui, ó No dia 16 de novembro Você vai ter Nova E a Meg Prime disponível Tá? Por uma semana Presta atenção Por uma semana Você vai formar Isso aqui lá Essa Aia Que tá pedindo aqui, ó Eu já andei consultando Então essa Aia Que tá pedindo aqui, ó Cadê? Cadê? Tá vendo assim, ó Essa Aia, tá? Essa Aia você farma no jogo Beleza? Lá no Void Show? Essa Aias Regis É só no dinheiro Beleza? Então o que vai acontecer? A gente vai formar, tá? Então a gente vai ter uma semana Para formar essas Aias Para pegar a Meg e a Nova Prime Depois a gente vai ter o Limbo E a Trinx No dia 23 de novembro, tá? Depois vai ter o quê? Dia... 30 de novembro Tá? A gente vai ter o quê? A Mesa Prime e Droid Prime 7 de dezembro Guarda essa data, gente Volt e Locked Prime Custava muito o Lock, tá? Custa? Custa ainda Mas vai ficar barato, tá? Depois teremos o Valban e Ash No dia 14 de dezembro Depois... Só que assim, gente Não é só um dia, tá? É a semana inteirinha, tá? Então do dia 16 Aqui, ó Tá vendo? Do dia 16 até o dia 23 A gente pega a Meg Show? Do dia 23 de novembro Até o dia 30 Você pega O Limbo e a Trinx Assim vai, tá? Na semana do dia 21 Oberon e Neclus Prime Certo? Olha só dia 28 de dezembro, gente Rapaz, Natal é para os fracos Valkyrie estaria em Prime E depois temos a Ember e o Frost No dia 4 de janeiro Show? Para obter... Tá vendo aqui, ó? Olha só que interessante, ó Obtenha Ayas Para reunir a Vanguarda Prime Você precisa da Ayas Encontre esse curioso recurso Nos mesmos locais Que você costuma obter relíquias voides Tá? Então, lá em... Relíquias voides, é Lá em Annie Você tem que fazer Troque... Aqui, ó Troque por relíquias do Void Encontre a Varsia no Bazar da Maru Em Marte E traga suas Ayas Para que Ela relembre Um passo distante E extraia as relíquias do Void Show? Tá, então vamos ao seguinte, gente Tá? Então, isso aqui, ó Beleza, né? Deve pegar essa Ayas Azulzinha Essas relíquias Ayas Aqui, ó As Ayas Regias Aí é no dinheiro, tá? Aí é caro, ó 39 reais 87 reais 150 reais, tá? Então, assim, né? Porque de dinheiro Não tiver tempo É uma boa Mas eu achei caro, tá? Interessante Para você entender um pouquinho mais Qual a diferença de uma Femme Prime No normal? Olha lá Esse aqui é o normal, certo? Esse é o Mag normal E aqui é o Prime Aqui é uma nova normal Uma Mag Uma nova Prime Ó a saúde 75, saúde 100 Escudo 150, 150 Energia 125 175 Armadura Então, é pouca diferença Além da estética Tem uma pouquinha diferença Então, você que está preocupado Ah, Dan, eu sei Eu só tenho uma Femme Normal Vale a pena usar o Prime Vale Mas você vê que a diferença é pouquinha Fora a estética É pouca diferença Falou, gente? E aqui tem umas perguntas Quais itens posso obter com Ayas? Vamos lá Além das relíquias do Vault Ayas podem ser trocadas com Várzea por Ducates Bem como várias pessoas Ah, tá Beleza O que temos aqui? Quem é Várzea? E onde posso encontrá-la? Olha lá Várzea é uma Ex-Dax Especializada em funções de fornecer Resurgência of Priming Ela pode ser encontrada no Bazar Amaru e Marte Show O que temos aqui? O que temos aqui? Trocar relíquias do Vault E tal Obter itens Vou deixar para você Olha só Posso comprar o Excalibur Prime? A Scana Prime e a Lato Prime? Posso comprar? O Excalibur Prime? A Scana Prime? Ou a Lato Prime? Não O Excalibur Prime A Scana Prime e a Lato Prime Permanecem exclusivos no programa original dos fundadores Não pode comprar Não adianta Não adianta Tá gente Vou deixar o link do descritivo para vocês aqui Essa é a fotinho dela Que vai estar no Bazar Amaru Então é o seguinte Resumindo aqui Começa daqui 5 dias Então dia 16 de novembro Você guarda essa data Então durante uma semana Você vai farmar aqui A nossa Magnova Aí tem o Limbo Atlet A Mesa e o Droid Isso posteriormente Volt e o Loki Valban O Ash Tá vendo aqui? O Necros e o Oberon Valkyrie e Sarin Valkyrie e o Frost E isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like E mais uma vez Vou convidar vocês Para estarem participando das minhas lives Fica aqui Que a gente vai só Tocar uma ideia rapidinha Sobre nossas lives aqui Então você que está aí Se inscrito no canal E apoiando o nosso canal aqui Rapaz Muito obrigado pelos pics Que estão recebendo aqui Eu só põe um negocinho Porque senão eu acabo esquecendo Depois faço a live Não tem nenhum desses botões Que o pessoal fala para mim Dan, cadê você? Vamos lá Só rapidinho gente Aí eu vou falar um pouquinho Sobre Sobre nossas Nossas lives Peraí que Só rapidinho aqui Tá Seguinte gente A gente está tendo live na Trovo Todos os dias Então você viu aqui os horários Que agradecer demais De coração o pessoal Que anda fazendo o Pix Para a gente O verdinho é o Pix Que você faz essa mensagem E espero ser na Trovo Temos live todos os dias Temos sorteios A cada 5 minutinhos Você ganha uma moeda E com duas moedas Você pode compartilhar esse sorteio Falou? Tem um monte de Warframe E um monte de armas Prime disponíveis Lá na nossa lojinha Cite a live Luta os pontos E tu consegue estar lá Trocando lojinha E a forma da nossa companhia Então esse live aí Todos os dias Espero você Na Trovo Falou? E bom jogatina E aproveita Que esse evento Vai ser da hora Rapaz A continha Bebiteno Lá vai ter tudo Olha só Bebiteno Vai ficar feliz Vai encher de Warframe Prime Para ele Rapaz É a hora de você ter Um monte de Warframe Prime Rapaz Só Farmar E vem farmar comigo Bora Bora jogar Falou gente Obrigado para todo mundo aí E até mais Deixa o like no vídeo Tchau Deixa o like Tá chegando aí Tá chegando